Rapaziada, beleza? André Pejota na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para tirar alguma dúvida, sanar algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. São seis anos levando macetes, macetes do áudio para que você possa, assim, produzir um som de qualidade. Não é qualquer canal que faz isso não, tá? Então vá lá, dá uma entrada lá nos vídeos e com certeza você vai achar algum conteúdo que vai te ajudar. Hoje, lembrando, já ia esquecendo aqui, se inscreva no canal, clica no sininho e divulga para os seus amigos, tá? Para você que está chegando agora. Lembrando para você que já é do canal e você que está chegando agora, que o circuitativo está com uma mega promoção. Por apenas R$ 40,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo circuitativobrasil.com. O e-mail está na descrição do vídeo. Vamos lá. Tema de hoje, tema de hoje. Equalização. Equalização para músico. O músico tem que conhecer equalizador? Tem que conhecer as regiões da equalização? Tem ou não? O que você acha? Pergunte para si mesmo aí. O que você acha? É bom, né? É bom conhecer porque o que acontece? Quando você vai gravar um som, você conhecendo a região da equalização, as regiões pelo menos, as mais básicas, o que for, você vai ter sempre uma gravação muito boa. Você vai ter sempre uma gravação solta. Se você reparar, no campo de equalização, o humano, a gente, seres humanos, não os alienígenas, né? Seres humanos, porque tem um colega meu que eu acho que ele é de outro planeta, ele é de outra galáxia, porque ele falou para mim que ele consegue ouvir a sonoridade ali de 30k, 30 mil, né? Ele ouve ali aquele agudo extremo. Eu falei, beleza, graças a Deus por isso. Quando eu fizer uma mixagem aqui, que eu precisar usar essas regiões, eu te chamo, falei para ele, mas é sacanagem. Mas ele falou assim, que escuta, né? Sacanagem, eu estou falando que eu vou chamar ele, mas ele escuta. Mas, ele afirmou isso. Mas, lembrando, a equalização, para você que não sabe, você que está aprendendo, o ser humano, ele consegue ouvir de 20 hertz, né? Que é o grave, a 20k, 20 mil, que é o agudo, tá? Dentro desse campo todinho, é onde o ouvido, a sensação humana, consegue captar a sonoridade, as ondas sonoras, né? Abaixo disso, só os alienígenas, igual eu estou te falando, e acima disso também. Mas, não é o caso aqui. A gente está fazendo uma videoaula para seres humanos, planeta Terra. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. O músico, ele tem que conhecer as regiões da equalização? É bom ele conhecer? Claro que é bom ele conhecer, porque na hora de gravar, ele não vai fazer, é lambança, né? Um exemplo, eu recebi, há pouco tempo agora, para fazer uma mixagem, quando eu abri lá a pastinha do camarada, tinha 15 violões. Aí você diz para mim, porra, 15 violões? 15 violões. Eu pensei, pô, deve ser algum som de orquestra, né? Vários caras que tocam violão ali junto, ou tocando, né? Deve ser uma coisa até interessante de mixar. Eu nunca mixei 15 violões assim desse jeito. Não, mas vamos lá. Então, abri lá, eram 15 violões tocados do mesmo jeito, da mesma forma, e tocado 15 vezes. Não eram 15 dobras. Eram 15 violões tocados do mesmo jeito. Aí tinha a L e R, para morar mais um pouquinho, blá, 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 blá. Eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, peraí, não tem muita sonoridade diferente. Geralmente, geralmente, a gente faz uma dobra, né? Uma textura um pouco mais encorpada, com duas sonoridades, né? Geralmente, a gente usa um condensador, usa um dinâmico, para botar na região do violão ali, na 12ª casa, todo aquele macete de gravação de violão, para pegar uma sonoridade e dar uma encorpadazinha ali na textura, né? Mais 15 violões para encorpar. E eu olhei e falei, cara, tocado 15 vezes vai dar aquela sensação de que você está usando um pedal de coros eterno, né? Que você não consegue bater 15 vezes certinho, no mesmo lugar, é impossível. Sempre tem um milésimo, mesmo que você seja muito bom de tempo, sempre tem um milésimo de segundo ali, de uma nota para outra, da tua mão chegar nas cordas, a paleta batendo a corda. Então, geralmente, não é necessário você fazer uma gravação como essa, eu falei para ele. Basta você me dar um violão, que aí eu vou texturizar ele, eu vou dar uma encorpada nele, em que? Em um equalizador. Está aí o equalizador. Mais uma vez presente. O equalizador, na verdade, ele vai estar presente em tudo o que você fizer. Tudo. O equalizador vai ter que estar presente ali, porque ou ele vai corrigir, ou ele vai encorpar, ou ele vai ajudar a dar um brilho maior, um corpo maior que seja. Então, por que o músico tem que conhecer? Porque se você pegar umas bandas antigas, né? Tipo, eu vou pegar ali umas bandas clássicas da década de 80 para 90 ali, que é Phil Collins, Brian Adams, Elton John, Two of the Years for Fears, os clássicos, né? Daquela época da balada, quem curtiu esse tempo aí, namorou bastante, né? Muita gatinha naquela época, a gente ia, dançava aquela musiquinha ali, até era bom demais. É, eu estou ficando velho, acho que eu estou ficando velho. Mas foi época boa, né? Quem lembra aí, pode escrever aí embaixo, que curtiu naquela época. Então, naquela época você reparava, se você ir até hoje escutar, você repara o capricho da gravação, as bandas, elas caprichavam desde a gravação, até o término da masterização. E é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Quando você grava conhecendo o campo de equalização, você grava de uma forma melhor. Sempre vai ficar melhor do que qualquer outra coisa. Se você reparar uma voz e violão, com uma banda que tem 20 instrumentos, se você botar os 3, os 3, os 2, cada um em menos 3, é, é, 3 dB, né? Você aumentar ali no maximizador, você vai reparar que a voz e violão vai estar soando muito, soando muito mais alto, a sensação que ela está muito mais alta e muito mais solta. Por quê? Porque só tem dois elementos no campo de equalização. E aqui eu tenho 20, tá? Então, como é que eu posso fazer para esses 20, quando chegar a 3, ficar basicamente solto também? Na hora da equalização, o músico conhecendo. Exemplo, vamos lá. Visual, aqui eu estou todos os espaços. Você vai estar ali com a guitarra tocando. A região da guitarra que está tendo mais energia, entre 400, 300, até mais ou menos 3, 4K. É onde a energia está passando. Isso depende, né? Tem gente que gosta de uma guitarra mais média aí. Depende muito. Mas vamos botar que esteja assim. Você vai pegar o teu baixo, você vai copiar as mesmas notas da guitarra? Não, é claro que não, né, meu querido? Você vai encorpar teu baixo com uma levada quebrada dentro dos campos de compasso, certo? Isso eu estou te ensinando, tá? Como você fazer uma gravação top. Tudo que se fala aqui é para você absorver. Que você no final vai testar. Você tem que testar. E você vai ver que realmente, pô, o cara realmente conseguiu um som mais solto. E você vai pegar teu baixo ali, pô, encorpar ele ali de 400 para baixo ali. Entre 80, 90, 100, 120, 200. De 200. Lembre-se, sempre dá aquele corte da caixa, mas saiu outro detalhe. E pá, pá, pá. E ali, ah, tem um destaque no baixo. Faça o destaque no outro baixo. Ou, na hora do destaque, a guitarra vai amenizar para você destacar. Então, os músicos coordenados dentro do campo de equalização, sempre vai ter uma gravação boa. Sempre. Não é aquela coisa massa, aquele cara que faz a guitarra, tch, 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 tch. Aí vem o baixo, bum, 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 bum. As mesmas notas, encorpando as mesmas regiões. Ah, mas a sonoridade do baixo é um pouco diferente da guitarra. Sim, sim, mas estão fazendo a mesma coisa. Tocando do mesmo jeito. Só está encorpando a energia sonora. E fica com sensação de embolado. Olha, mas você só para o pá, morava, tá. Você vai jogar o baixo para a direita e a guitarra para a esquerda? Beleza. Se for uma produção exótica, show de bola. Mas não é. Entendeu? Então, você tem que usar aí o macete. O engenheiro vai lá e começa a usar um montão de macete para tentar melhorar o som. Mas esse som poderia ter vindo de uma forma mais agradável. Ele poderia já ter vindo quase pronto. A gravação, ela tem poder de fazer isso. Na hora da mix, a modelação final, que é aquela arte da mix, né. E a master é para, ó, deixar o punch poderoso. E aí você vai ouvir um som agradável. Aí você ouve aquela música ali com menos 10 RMS. Porra, show de bola. Você vai pegar aquela música com menos 7 Lufs. Que bate lá em cima o RMS. E aquela outra está soando melhor que a sua. Por quê? Porque foi gravado de forma inteligente. E é isso que eu estou passando para você. Você que está começando, já começa a se atentar nisso de agora. Porque quando você chega na minha idade, ou o tempo que eu já tenho de áudio, você vai estar melhor do que eu. Porque eu comecei isso bem atrasado. Você pode começar isso antes de mim. Mas eu já estou te passando a manha. Então, o canal aqui, lembrando, o canal aqui não vem de vídeo aula. O canal aqui, ele só faz levar para você. Eu sei que muita gente, às vezes, não acredita em pessoas que querem ajudar as outras. Mas existe, tá, cara? É porque tem muitos charlatão aí, que às vezes queimam o nome de pessoas que querem ajudar. Então, para você ver se a pessoa quer te ajudar ou não, você entra no canal dela. Você verifica os vídeos. E com certeza aqui no circuito ativo, eu vou te ensinar o segredo. Os macetes. Está tudo aí nos meus vídeos. Eu não vendo vídeo aula. Tem muita gente me perguntando. Eu não vendo vídeo aula. E nunca vou vender vídeo aula. Eu fiz o canal realmente para ajudar a levar o conhecimento. Para a galera poder estudar e formar novos produtores. E os músicos conseguirem, porque eu também sou músico, conseguir gravar um som de qualidade. Foi para isso que eu abri o canal. Então, o canal está aí para isso agora. Se você contratar o meu serviço, é diferente. Ah, eu quero que você faça uma mix e marcha. Aí, eu vou ter que te cobrar, pelo menos, um valor razoável, que é o que eu botei na promoção aí. Porque se você for fazer em outros estúdios aí, ninguém está cobrando esse preço. Isso é preço de ensaio. R$40,00 por mix e marcha. Você pode até achar. Mas a qualidade que eu te entrego vai ser difícil. Bota aí uns 200, 300 minutos. No mínimo. Beleza? Então, essa foi mais uma vídeo aula circuitativo. Aqui no seu canal circuitativo. Eu sou André PJ, produtor musical. Sempre levando na cara e na lata para vocês aqui os macetes. Se você está curioso, é só entrar em contato comigo no circuitativobrasil.gmail.com sobre mix e master. E divulgue o canal para o seu amigo. Para que essas informações cheguem a mais pessoas. Eu por hoje acho que só foi só. Deu para entender aí. Estude campo de equalização. Você que é músico, deixa de ser teimoso. Você vai gravar muito melhor. Um abraço. Até a próxima vídeo aula. Deixa eu apertar aqui. Fui. Um abraço. 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 Um abraço.